Mais ou menos a cada três séries, o Sharks ganharia uma e o BBR ganharia duas. Concorda, Liminha? Sim, 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 Tigrão, concordo. Que isso? Que imitação é essa? É o novo meta agora, imitar a Liminha? Ah, cara, a gente vai... Ele imita todo mundo, né, mano? É, então. Ele não pode tomar, ele pode tomar um tiro, dependendo da distância. É. Nossa. Caramba, ele pegou outro três smoke. Aham. Caramba, ele pegou mais uma smoke, velho. É o Shaker. Olha lá. Joga. Ó, o Martins entendeu a jogada. Mano, ele tem mais uma smoke. Que isso? Ué, ué. Ué, ele tem mais uma, meu Deus. É que tem mais uma lotória. Que loucura é essa, velho? Só falta o bruxo, tá mais um. É o bruxo? Ah, valeu, valeu. Foi da hora. Que round da hora, velho. Talos, aqui pode ser Fluxo ou Regis, tanto faz. Imperial, Talos, aqui da Imperial. Flamengo 3-0, junto com o Imperial. Olha eu sonhando. Eu tenho que sonhar. É isso. Eu vou colocar que eu vou perder. Com todo o respeito de todos os times do Brasil, que todo mundo tá jogando demais. Todo mundo jogando demais. Mas o Mengão tá aí. Mas, mano, tá aí, velho. Perder dá bem. Se for perder, perder. Essa aí é melhor, né, velho? O que que é isso? Eita, o tiro saiu. Ué, saiu o tiro. Ele matou? Matou. Ele matou. Arma na mão. Bom dia, NAC. PT, eu fiz história. Eu fiz história. Bom dia. Batou a cabeça. Nossa. Flácia pra eu sair, hein? Lá no palácio, chegou Liminha, assassinando o mapa, ó lá, ó, assassinando o mapa. Inacreditável, né, velho? Inacreditável, velho. Mas vai falar o quê, velho? É aquilo, ele vai mandar nós dar tab, provavelmente vai... Ele joga o jogo, ele joga o jogo, ele joga o jogo. Vai. Agora eu quero ver Liminha, agora eu quero ver o homem, o homem-torreta. Tem que respeitar, tem que, tem que respeitar, tem que respeitar. O sangra estava o BT ou o jacaré, ele veio cobrar o aluguel. Meu Deus. Ué. Ué. Quantas balas ele tinha? Ele tinha três balas, velho. Ele tinha três balas, velho. Ele não estava sem bala não, porra. Três balas, velho. Chegando lá. Onde tem, pá? Agora bateu o vidro. Chama na sua frente, pá. Calma, calma, calma. Direito aqui, vamp. Direito, vamp. Costas, costas do Secret 1 de Life. Tampa 2, Tampa 2. Secret 1 de Life. Peguei, vidro. Mais um, mas eu ainda fora. Estou de mech 10, vou aproximar rápido aqui. Vamos lá, para não avançar. Vai smacar. Não, fazeria erguer no cabeleiro. Boa. Limei 2, vou confundir o cuidado em cima. Em cima, comendo, em cima de nós. Ué, só estou eu aqui, porra. Passei a smoke do escuro. Smokei base. Matei o do escuro. Bora, bora, bora. Já matei. Banga. Bum. Não pegamos vocês. Entrei. Nossa. Molotoveu, Naki. Tamo junto. Meu Deus do céu, gente. Posso? Beleza. Sério, bem. É mais difícil jogar com vocês do que contra os caras, velho. Isso aqui é a arma, DQ. Eu vou dar. Quero não, quero não, velho. Não, estou indo. Vamos pegar. Cara, eu falhei. Gal, tropa mais que está com mais dinheiro. Aí estava para mim que não tem coragem de falar. Pega, vai, vai, BT. Vai, 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 vai. Lenta. Ah, não. Ele fala, ele desconta em mim que ele não tem coragem de falar que o gordão não dropou, ele fala virgão. Ele não tem coragem de falar que o gordão não dropou, ele fala virgão, tá ligado? Gal, estava com mais dinheiro. Eu reparei que ele estava sem arma. Falei que ele estava sem, falei o galdrón. Hugo, vamos vender picolé, eu empurro você. E aí, parceiro? Você acabou de falar para eu dar um salve, que você queria clipar, que você queria mostrar para a rapaziada. Que negócio é esse aí, velho? Só se a gente fizer um churrasco, né? Você leva a carne ou leva a linguiça. É assim que não. Como que é? Calma, não é isso. Como que é? Tem um CT ainda. Um liga aí, ó. Matou esse nega. Marota lá o Naki. Abriu pra tu. Ué. Marota aí, Naki. Chamei do palácio. Eu estou muito maroto. É só esperar. Só marota, só marota. Só marota. Sim, sim. Ó, ó. Um com mil. Toma, marreto! Quatro balas. Não precisa de kit não, papai. Aqui o pai está daquele jeito, mano. Deixa eu te falar pra vocês. O Luquinha está de volta, caralho. Vamos nessa, porra. É o Lutz.